Inclusive eu pretendo pegar um Dragonite aqui, eu ainda não sei como, se eu vou pegar no cassino ou pescando, eu não sei qual que é o jeito mais fácil. Mas eu acho que no cassino é mais fácil. De Bellsprout eu só lembro deles no Gold Silver, HeartGoldSoulSilver, que tem a torre dos Bellsprout lá. Tem um milhão de Bellsprout. Shine Spiral! Meu Deus! Que aleatório, cara! Eu definitivamente não estava esperando por isso.